Um super vulcão em São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, uma fumaça saindo do chão tem tirado o sono da população local. Teorias na internet sugerem que seja um vulcão, ou melhor, um super vulcão entrando em atividade na região de São Paulo. O que é verdade e o que é mentira sobre esse assunto? Estaria um super vulcão entrando em atividade em São Paulo? Quer saber a resposta? Então vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós trazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Hoje nós vamos voltar a um assunto que já estamos conversando aqui no canal desde a semana passada. Trata-se da possibilidade de um super vulcão entrar em atividade na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Mais um vídeo sobre esse tema? Sim, pois a cada vídeo surgem diversas perguntas e é minha obrigação respondê-las. Nesse vídeo vamos continuar nossa análise sobre a possibilidade de um vulcão estar entrando em atividade em São Paulo. Essa teoria surgiu a partir de uma fumaça contínua que sai do chão em Ribeirão Preto. Inclusive, eu já sei qual é a origem dessa fumaça. O mistério foi revelado. E durante o vídeo você vai ficar sabendo. Eu te convido então a assistir esse vídeo até o final para entender o que de fato é realidade sobre esse assunto. Vamos lá então? Vale destacar que este tema, vulcão em São Paulo, não é novo. Um artigo publicado há mais de 30 anos revela que um super vulcão foi o responsável direto pela separação entre a África e o Brasil e que todo o solo da região de Ribeirão Preto sofreu influência do derramamento de magma. O estudo foi publicado na revista científica Nature no ano de 1995. De acordo com o estudo, o restante de um super vulcão é formado por uma gigantesca coluna de 200 km de largura e 400 km de profundidade. é encravada abaixo das cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Este super vulcão foi o principal responsável pela separação entre o Brasil e o continente africano há cerca de 135 milhões de anos, quando ambos faziam parte do super continente Gondwana. Super continente Gondwana? Sim! Antes de Gondwana, existiu o super continente Pangeia, que se fragmentou, dando origem à Laurásia e Gondwana, que posteriormente também se fragmentaram e deram origem aos atuais continentes. Os restos do super vulcão foram descobertos após o encontro da coluna de rochas, aquecidas a 200 graus acima da temperatura média nas profundezas da região, que é de 1.300 graus. A análise dos sismogramas de centenas e tremores mostraram que a velocidade de propagação das ondas diminuía quando as vibrações se aproximavam da região de Ribeirão Preto, fenômeno que ocorre porque as rochas aquecidas alteram o modo como as ondas se propagam, diminuindo a velocidade de deslocamento. A presença das rochas dava indícios da existência do super vulcão. E um outro detalhe interessante é que aqui no Brasil temos outros vulcões semelhantes a este, porém adormecidos ou inativos. Podemos citar um vulcão no centro-sul do país, sem muita cara de vulcão. Este foi formado há cerca de 140 milhões de anos, quando as placas se movimentavam em sentidos opostos. Nessa época, o Brasil quase foi partido ao meio. Surgiu uma fissura que saía do Mato Grosso, passava pelo Paraná e Santa Catarina e chegava até o Uruguai. De lava, azolava que cobriu uma área maior que 1 milhão de quilômetros quadrados. Mas a pergunta que não quer calar é, o que teria dado origem à fumaça contínua que sai do chão em Ribeirão Preto? A região de Ribeirão Preto conta com basaltos que são originados da lava vulcânica. Na região existem sim basaltos, fruto de um magmatismo associado à separação da América do Sul com a África há cerca de 100 milhões de anos atrás. Contudo, vale lembrar que o território brasileiro todo está em uma região estável, sem vulcões. A última manifestação vulcânica ocorreu há milhões de anos em uma região afastada do continente, onde hoje fica o arquipélago de Fernando de Noronha, distante 545 quilômetros da costa e mais 2 mil quilômetros de Ribeirão Preto. Assim, uma possibilidade para a fumaça saindo da terra em Ribeirão Preto poderia ser o resultado da combustão espontânea em razão de visível acúmulo de matéria orgânica e produção de gases inflamáveis no local. Essa possibilidade foi apontada no meu último vídeo. Porém, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente constataram que trata-se de um fenômeno natural chamado turfa, material de origem vegetal parcialmente decomposto, encontrado em camadas do solo e altamente inflamável. Em postagem no YouTube e nas redes sociais, vários vlogs, vários sites levantaram teorias sobre um vulcão que estaria despertando na cidade, o que já foi desmentido aqui mesmo no canal, nos dois vídeos que eu fiz sobre o tema. A teoria do vulcão acabou virando um viral e o Google registrou um grande volume de busca para a expressão vulcão em Ribeirão Preto. Então, essa história de um vulcão em São Paulo é verdade de que existiu um vulcão no passado e, como vimos, há estudos que comprovam isso. Será que ele pode entrar em erupção? A resposta é não. Não vai entrar em erupção, fique tranquilo. Imagino que tudo isso surgiu devido ao momento geológico que estamos vivendo com várias atividades vulcânicas em todo o mundo. Por exemplo, o vulcão Combrevieira, que está em atividade por quase dois meses e não dá sinal de que vai cessar a sua erupção e os muitos terremotos no mundo todo. Então, agora que o mistério sobre esse vulcão foi revelado, sobre a possibilidade desse vulcão e da fumaça que saiu ali do chão em Ribeirão Preto foi revelado, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você concorda com a linha de raciocínio que eu trouxe neste vídeo? Ou você continua com medo de um vulcão entrar em atividade em São Paulo? Na sua opinião, por que tantos vulcões estão em atividade hoje? Deixe o seu comentário e veja o que os outros estão comentando também. A sua opinião é sempre muito importante. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero indicar um vídeo bem interessante. Estamos no mês de novembro, mês de Black Friday. Então, uma pergunta interessante. Como conseguir descontos de verdade sem ser enganado? Bem, a Elisa Miranda está fazendo uma cobertura especial no canal dela com vídeos que vão te ajudar a economizar durante a Black Friday de 2021. Eu vou deixar um desses vídeos aqui nos cards e na tela final deste vídeo. Vale a pena conferir. Afinal de contas, todo mundo gosta de economizar, não é mesmo? E agora eu quero dizer para você que assistiu a esse vídeo até aqui que eu conto com você para compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Envia no grupo da família, nos grupos de WhatsApp que você participa para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo educativo. Conto com você. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!